Seja bem-vindo para mais uma notícia O gráfico é muito razoável O jogo é muito bom Mais de um milhão de jogadores estão jogando State of Decay 2 State of Decay 2 mal foi lançado Já conseguiu algumas marcas interessantes Aaron Greenberg, executivo da Microsoft Agradecer a todos os fãs Agradece a todos os fãs Por suporte desde o lançamento Obrigado a todos os fãs Mais de um milhão De jogadores entraram No apocalipse do zumbi Dois dias após o lançamento Somando mais de 6 milhões de horas de jogatina Sua minha foi 26 Horas no caso Os jogadores Já acabaram com mais de 175 milhões de zumbis Já estouraram mais de 6 milhões de bombas E sobreviveram mais de 3 dias Alguns até o mês inteiro Eu sobrevivi 10 dias já Do State of Decay Quase 10 na verdade Dentro do jogo É claro State of Decay 2 também movimentou bastante A comunidade de streaming Com mais de 3 milhões e meia 3,5 milhões de horas No Mixer, Twitch e Youtube Assistir jogadores Assistir jogadores Que a comunidade Forja aliança De estabilidade Sobrevivência Fez com o State of Decay Entrasse no top 5 Dos mais assistidos da semana Com estatísticas muito interessantes O lançamento da Microsoft Está muito confiante Que a comunidade State of Decay Continuará a crescer Aqui, o State of Decay Pode ser adquirido Nos links abaixo Nos links No caso aqui No Xbox Power Quem quer clicar aqui Que vem no edição padrão Edição Suprema Edição padrão Que é 130 Suprema é 170 E o Game Pass Que está no Game Pass 30 reais por mês Você tem o Game Pass E o jogo E espero que vocês tenham Gostado dessa notícia Se você gostou Deixe seu like E seu comentário Se inscreve no canal Ative o sininho Para você ficar atento E receber todas as notificações Do canal E até a próxima Fui